Como eu gostaria de dizer, meu nome é Christian Moa, eu estou do comitê de formação, de equipe de formação, eu gostaria de fazer uma pressão para fazer sua excelência, para fazer moderação e dizer que, como notarizando, com a prevenção da interpretação do exército combatente. A preservação da equipe de onde? Marisa Sepec, para fazer com a questão de... Estamos lidando com relação à polícia e à intervenções. Durante a sessão, nós iremos discutir todos esses problemas. Nós gostaríamos de garantir a inclusão de jovens nesses esforços para combater o terrorismo. Nós iremos lidar com outros problemas. Nós gostaríamos de saber quais são os esforços para garantir que a reabilitação, a integração dos ex-lutadores. Muitos países africanos estão diante dessa situação tão difícil, o fenômeno de ex-lutadores voltando para a comunidade. E, assim, nós estamos lidando com mulheres, homens, crianças, que estão saindo da sua associação com grupos de extremismo violentos para poder reintegrar com a sua comunidade. Isso normalmente está associado a essas atividades, nesse sistema, e o sistema carcerário tem que se adaptar. Forçosamente, também há problemas que eu poderia chamar de problemas de coabitação entre os atores da violência extremista e os membros da comunidade. E, por isso, é necessário que os Estados que enfrentam esse fenômeno possam ter meios estratégicos viáveis e factíveis para fazer face a essa situação. E é necessário reforçar essas estratégias o mais eficazmente possível. Para que possamos, de maneira ampla, estudar essa questão. Hoje tenho comigo dois oradores, a doutora Anneli Bota e o senhor Peter Olawal. Desculpem se pronunciei mal. Muito brevemente, vou fazer a apresentação dos dois oradores, para que possam saber quem lhes vai falar. A doutora Anneli Bota é professora catedrática no Departamento de Estudos Políticos e Governação na Universidade do Estado Livre da África do Sul. Esse é o nome da universidade. É também investigadora académica e consultora estudando o terrorismo e o extremismo violento. Entre 2013 e 2016, trabalhou como investigadora principal sobre terrorismo no Instituto de Estudos de Segurança, ISS, em Pretória. Depois de concluir uma licenciatura em Política Internacional, entrou para o Serviço de Política Sul-Africano, Inteligência Criminal, em 1993, durante o qual se concentrou no terrorismo e no extremismo religioso. Possui também um mestrado em estudos políticos da Universidade de Rand Africans, obtido em 1999, que se centrou no desenvolvimento histórico do terrorismo e extremismo religioso e pagado, que é o povo contra o gangsterismo e as drogas. Concluiu o doutoramento na Universidade do Estado Livre e estudou a radicalização e o terrorismo. O tema da sua dissertação foi radicalização para cometer terrorismo numa perspectiva de socialização política no Cânia e no Uganda. O seu campo de interesse específico na investigação sobre as causas subjacentes ao terrorismo, radicalização e estratégias anti-terrorismo são essas. E o segundo orador, como eu disse, é o Sr. Peter Olawo, que é membro fundador da equipa de apoio à reabilitação Serendi. Atualmente, ele é o chefe de equipa adjunto e possui uma vasta experiência em questões de estabilização e recuperação pós-guerra. E adquiriu essa experiência durante a implementação da lei da ministria no Uganda, do reforço da capacidade da Comissão DDR, desarmamento, desmobilização e reintegração do sul do Sudão e também contribuições na Unesco e na região da Grande África Ocidental Oriental. Então, vamos entrar no tema do nosso debate e volto-me para a doutora Anneli Botar. Bom dia, estimada Anneli. Diga-me, como é que nos pode apresentar a panóplia de apresentações no tema de reabilitação? Bom dia, Sr. Bom dia, Sr. Moderador e a todos. É um grande privilégio estar aqui. Para responder à sua pergunta brevemente, porque vamos ter aqui um diálogo, não vou me alongar muito, tem que se entender e diferenciar entre dois princípios fundamentais. O primeiro é como lidamos com essa situação, vemos como uma intervenção militar face a essas insurreições, como vemos na Somália, na Nigéria, na Síria, onde temos uma insurreição típica em que as pessoas são recrutadas e radicalizadas a partir do estrangeiro. E a questão é como reabilitar e fazer a reinserção desses elementos. Por outro lado, temos também situações em que as coisas acontecem a nível nacional. É uma organização puramente terrorista, muito diferente de um processo de desarmamento, desmobilização e reintegração, como no caso da Somália ou em alguns casos anteriormente no conflito que aconteceu na Nigéria. E mesmo além disso, a questão então é como é que nós consideramos o conflito inicialmente. E isso vai ter um impacto imediato sobre como vemos a intervenção, a reabilitação e a integração. Quanto a um determinado movimento insurreto, temos que seguir então esse processo de DDR, desarmamento, desmobilização e reintegração, e a reabilitação e a reintegração faz parte desse processo. É um pouco diferente esse fluxo do que no caso em que temos a justiça criminal e em que as pessoas são condenadas, encarceradas e depois cumprem uma sentença e depois são libertadas. No caso, no primeiro caso, muitas vezes diferenciamos entre grupos de alto risco e baixo risco. Em ambos os casos, por exemplo, na Somália, o que é interessante, eu vi bastantes casos, é que a pessoa se rendeu, se entregou ou fugiu da organização, foi capturada. E imediatamente essa pessoa é considerada como de alto risco. Isso vai influenciar a maneira como vai ser tratada essa pessoa. A alto risco pode ter que enfrentar um tribunal, como na Somália, isso passou pelo sistema de justiça penal. No caso do centro, pode ser um caso em que a pessoa fugiu ou se entregou. E tem que completar um período de engajamento e tem que lidar com as razões profundas pelas quais essa pessoa entrou para a organização. Essas intervenções centram-se na questão de como encaramos esse engajamento. Se temos um programa de amnistia que possamos oferecer, porque o potencial de desmobilização é mais alto do que a amnistia ou a reintegração através do processo DDR. O primeiro princípio é como é que a pessoa vai ser tratada quando abandonou o movimento ou se rendeu e completou o programa. Isso também, durante esses meses em que a pessoa está no programa para a reabilitação e integração, há vários programas. Nós vimos isso no caso da Somália e isso nos dá um pouco mais da compreensão sobre esse engajamento. No caso das pessoas voltarem para áreas como a Europa, vamos concordar também que no Quênia é igual. Existe uma certa incerteza em termos de como lidar com essa situação. Eu vou concluir a minha abordagem e falar como têm sido as intervenções. Eu espero que as pessoas entendam as diferenças para poder fazer uma diferenciação em termos da avaliação como um todo e como discutimos o tópico. e de integração. Isso será num formato de falar nas áreas de conflito, será de um lado, como iremos receber, como uma pessoa que está, quando é presa, sentenciada e falar em integração. Existe, claro, um momento em que esses itens sobrepõem ao outro, mas com certeza iremos entender como vamos avaliar a médio e longo prazo. Então, volto a palavra para o senhor. Muito obrigada, Anneli. Muito obrigada pela sua explicação. Muito obrigada. Pera essa diferenciação. Por explicar essas formas de intervenção. Eu vou pedir mais tarde para você falar mais sobre estes princípios. Mas agora eu vou passar a palavra para falar sobre programas de reabilitação, reintegração. Eu gostaria de saber como você define as vantagens comparativas entre os atores governamentais e atores não estatais. Essa pergunta é para mim? Essa pergunta é para mim? É para quem essa pergunta? Essa pergunta é para o Peter. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde aos participantes. Eu gostaria de usar essa oportunidade para agradecer o Centro África de Estudos Estratégicos para abrir um espaço para esses debates. Integração, reabilitação. Evoluiu muito, eu vou dizer, nos últimos anos, talvez 15, 20 anos. Isso aconteceu muito depois do dia 11 de setembro. Quando nós vimos uma mudança na abordagem dos conflitos. Nós passamos a falar de radicalização, terrorismo. Isso criou uma necessidade de criar programas de reabilitação para atender a necessidade. Antes, nós não tínhamos uma compreensão do que estava sendo feito. Nós passamos a falar mais sobre a integração de países, inclusive Uganda, Angola, entre outros. Isso começou de uma maneira mais informal. Nós começamos a falar com ex-combatentes e perceber como queríamos implementar esse programa. Hoje, reabilitação, reintegração não é um desafio tão grande, porque nós conhecemos melhor o contexto. Tem grupos terroristas como Al-Shabaab e que sabemos que na Somália essas operações mudaram de lugares. Alguns foram para a Nigéria, para o Quênia. Isso fez com reabilitação, reintegração de um contexto para outro. vamos agora falar sobre as vantagens comparativas. falar do trabalho do governo de atores não estatais. O governo tem um papel importante. atores não estatais, atores não governamentais são importantes. não existe uma vantagem comparativa, mas sim complementares. o governo tem um papel. O governo tem um papel legal. como a doutora mencionou antes, nós temos que ver como é a infiltração transfronteiriça. algumas fronteiras é muito mais fácil passar de certos grupos terroristas. Nós precisamos ouvir essa estrutura. No caso do Uganda, nós sabemos que tinha a base para a implementação. Por exemplo, a República do Congo teve uma estrutura para trabalhar melhor com a reabilitação. No sul do Sudão, teve uma compreensão para saber o tamanho. Nós vimos ultimamente lugares como na Somália, onde passou a falar da reabilitação. antigos lutadores que foram presos. Alguns mudaram para centros de reabilitação para pessoas com risco baixo ou menos agressivos. Esses são mecanismos para os lutadores. O governo tem a responsabilidade para dar uma segurança física dos ex-combatentes. Um dos pontos-chave é que os ex-combatentes são pessoas que não pegam mais as armas e que querem manter a segurança da comunidade. O governo tem obrigação de ser consistente de acordo com leis de direitos humanos internacionais. Para falar da segurança econômica de ex-combatentes, em termos de atividades, treinamento vocacional e garantir a influência política de ex-combatentes. Precisamos incluir a participação no espaço político. Isso é muito importante porque muitos desses combatentes têm um poder econômico, político. Eles conhecem as causas. muitas vezes é justamente por isso que eles acabam se juntando a esse tipo de grupo porque eles percebem que precisa ter uma mudança política, precisam de programas porque existe uma lacuna no governo que não está agindo de acordo com o contexto do país, da área e do interesse dos indivíduos. Indivíduos que muitas vezes se sentem atraídos por organizações terroristas. isso pode ser visto como uma vantagem comparativa. Agora, para os atores não estatais, a sociedade civil, organizações comunitárias, as comunidades têm um papel muito importante na sociedade civil. E por quê? Porque é de lá que vêm os combatentes. são essas comunidades que produzem esses combatentes. Por que eles é que dão esse apoio? Um insurgente não aparece sem o apoio da comunidade. Essas comunidades, depois da reabilitação, por isso precisamos do sistema judiciário. ter a reintegração desses ex-combatentes. Os atores não-governamentais conhecem as comunidades, conhecimento da, tem conhecimento das comunidades, do contexto, e eles dão o, abrem o caminho para outros combatentes. pois assim, acabam promovendo a reconciliação e para garantir que esses insurgentes irão ser aceitados na comunidade. Isso para ter uma reintegração social. Atores não-estatais têm um papel muito importante, um papel crucial. os atores não-estatais como ONGs dão uma maneira de lidar com a radicalização. Grupos conhecidos como Al-Shabaab têm uma capacidade, têm agilidade, e sem isso seria muito difícil para o governo. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Agradeço o convite. Muito obrigado, Peter. Gostei muito da sua apresentação. o papel tanto dos intervenientes estatais como não-estatais são muito importantes, são complementares, e há um contexto no qual se desenrola o programa. Eu vou voltar, então, a dar a palavra à Nelly e perguntar-lhe, nesse caso, o que é que pode vislumbrar como opção estratégica idónea, porque a reabilitação e a reintegração sejam feitas de maneira eficaz e, sobretudo, como é que, em que medida as intervenções da polícia de proximidade podem melhorar essas intervenções. Muito obrigada por essa pergunta, boa pergunta, e complexa ao mesmo tempo. Quanto àquilo que eu acho que é crítico para que esse processo seja eficaz a longo prazo, em primeiro lugar e acima de tudo, e como eu ouvi do Peter, como ele mencionou, temos que entender as razões subjacentes pelas quais essas pessoas aderem a essas organizações. Normalmente, vemos isso da perspetiva da organização e daquilo que ela representa, mas há uma grande diferença da razão porque o indivíduo ingressa nessas organizações e porque a organização existe. Temos que adaptar, então, as nossas abordagens, pensando nas circunstâncias que levaram a pessoa a ser radicalizada, em primeiro lugar. Há os terroristas combatentes que viajam por vários países, vêm da Síria ou da Somália, se é uma questão transfronteiriça ou se é um indivíduo de cidadania somaliana ingressa no Al-Shabaab. Precisamos abordar essas razões subjacentes, profundas, e é uma coisa complexa, por isso precisamos de uma abordagem holística. judiciária, em segundo lugar, e não vou, eu vou voltar essa, não vou voltar essa questão do processo DDR em comparação com os processos judiciais. Agora, passamos para a abordagem judiciária, não tanto de desmobilização, de armamento e reintegração. A segunda coisa que é muito importante é a segurança. Segurança para a comunidade em primeiro lugar e acima de tudo, mas também segurança em relação à pessoa que foi radicalizada e foi reabilitada e reinserida. Isso tem a ver com o ambiente, o ambiente é muito importante. Pensamos que na maneira como os criminosos em geral, uma pessoa que é, que faz tráfico de narcóticos ou faz parte de um gangue ou que foi condenado recentemente e agora tem que ser reabilitado e reinserido na sociedade. Então, para onde, para que ambiente é que essa pessoa vai ser libertada? É um ambiente que vai estimular esse cidadão e o Peter mencionou isso, se a comunidade for acolher ou apoiar a organização insurgente ao devolver a pessoa para essa comunidade para ser reabilitada, essa pessoa vai ter a sua vida em risco. Esse é o primeiro ponto de partida. Logo, que uma pessoa é reabilitada, integrada, inserida na comunidade e as pessoas voltam-se muito para a ideologia da organização e essa pessoa acaba sendo morta. Tem que ter o bem-estar dessa pessoa em mente. Trata-se de uma questão de segurança. E voltando também algo ligado ao ponto anterior, a comunidade, a comunidade na qual a pessoa foi radicalizada e que não apoia a ideologia da organização. Isso acontece. Não devemos presumir que toda a gente apoia, por exemplo, o Al-Shabaab e que a pessoa foi radicalizada para se ingressar no Al-Shabaab. Há casos em que a maioria da população não concorda com essa ideologia e poderá ter simpatias em relação à organização, mas a questão principal é a de confiança. A pessoa foi reabilitada entre aspas e reintegrada? Vai haver sempre a questão de que podemos confiar nessa pessoa. Se não houver confiança, a possibilidade dessa pessoa reingressar na organização existe. Por duas razões. A primeira razão é a razão de pertença. O que é que a pessoa sente que ele ou ela é em relação à comunidade? Ou se essa pessoa é considerada uma pessoa de fora e vista com suspeição? Se existe essa suspeição de em relação à organização que pode dar o senso de pertença, essa é uma situação. Outra preocupação em termos de segurança é a possibilidade de a pessoa ter sido condenada, reabilitada, entre aspas, e reinserida e entregue às forças de segurança para que essa confiança seja utilizada para cometer um ato criminoso contra aqueles que agora lhe estão a permitir esse ingresso. Em novembro, na Somália, uma pessoa que se arrependeu foi reabilitada e foi entregue. Isso também levanta uma questão de confiança. A confiança tem que ser mútua de ambas as partes. E tem que haver esse período de envolvimento para que seja desenvolvida essa relação entre os dois lados. Levantou-se a questão do policiamento de proximidade que levanta a questão da razão por que a pessoa aderiu ao grupo terrorista. Houve um estudo feito por mim e outros colaboradores em que entrevistámos pessoas que aderiram ao Shabaab e a outras organizações. E é a maneira como o governo respondeu ao lidar com essas organizações se contribuiu para a organização. Há a questão do abuso do poder de ser tratado como cidadão de segunda classe em alguns casos e especialmente tendo entrevistado pessoas na zona costeira do Quénia especialmente de origem somaliana que são consideradas culpadas por associação e não recebem o mesmo nível de serviços que outras pessoas. Isso tem a ver com a modernização ou periferação mas pode acontecer que essas pessoas se sintam como abandonadas não tendo as mesmas vantagens e oportunidades. Essas circunstâncias ainda existem ao olharmos para o inteiro processo de reabilitação e reinserção posso assegurar-lhes que o impacto imediato da razão porque a pessoa aderiu a esses movimentos é importante. Temos que analisar a pessoa que foi radicalizada mas também estudar as razões porque a situação aconteceu. Isso requer um pouco de introspeção de ambas as partes. Muitas vezes isso é difícil especialmente no policiamento de proximidade que é uma ideia maravilhosa e significa que se estabelece relações de confiança entre a população e as forças de ordem pública e essas forças devem agir no interesse de toda a comunidade. Podemos ter um programa a executar mas a questão que se coloca é até que ponto cada agente de polícia por exemplo nessa região diz o que se deve fazer mas também mostra o que se deve fazer por exemplo se há um exemplo ou num estudo que fizemos no Quénia por exemplo em que os agentes de polícia raramente representam as populações em termos de religião ou em termos de etnicidade se houver a ideia de que a polícia não está a representar a comunidade a questão é até que ponto eles podem ser esses agentes podem ser podem ter a confiança da população e também o que se passa num posto de polícia numa esquadra de polícia podem haver ordens ou instruções no papel mas se uma pessoa vai denunciar um problema ou comunicar qualquer coisa ela vai essa pessoa vai ser considerada como vítima ou perpetradora mesmo sem mencionar a radicalização essa pessoa vai quebrar esse nível de confiança em que a comunidade vê a polícia como servendo os seus interesses todos esses fatores desempenham um papel eu então diria que temos que olhar para o policiamento de proximidade como algo que se aplica na prática nas comunidades próprias comunidades podemos ver as manifestações disto no norte do Moçambique ou na zona costeira do Gânia casos com o Bokarama na Nigéria tudo se resume essa relação essa relação em primeiro lugar entre os intervenientes do Estado e do Governo no seu todo e a comunidade no terreno se existir uma política é diferente de essa política ser executada e se essa política for executada da maneira como deve ser executada encontraremos então uma solução até então até termos uma situação em que as pessoas acham que não estão a receber os mesmos benefícios que os outros e isso é diferente do caso da Somália eu creio que a razão principal porque as pessoas aderem ao al-shabab é por razões econômicas isso desempenha um fator importante é muito diferente do que entender a radicalização no Cânia ou Moçambique ou noutros países se abordarmos esse processo de radicalização e o processo de reintegração como um modelo que se encaixa em todas as situações não vamos ter êxito trata-se de compreender as razões porque as pessoas aderem a essas organizações terroristas é necessário lidar com a pessoa que foi radicalizada mas também fazer muita introspeção pensar nas circunstâncias que existiram que facilitaram essa radicalização e é lidar com essas circunstâncias que vai tornar o processo um êxito tanto curto como a médio e longo prazo muito obrigado muito obrigado Anneli eu então retiro da sua explicação que uma tem que haver uma estratégia eficaz entendendo-se as razões pelas quais membros de uma comunidade são envolvidos em grupos terroristas ou extremismo violento temos que pensar porque é que esses grupos existem também podemos encontrar respostas no próprio terreno e também contemplar todos os outros aspectos sobretudo como é que isso se vai desenrolar em termos dos programas agora vou voltar-me para o Peter e perguntar ao Peter quais são os papéis que os intervenientes do domínio da segurança podem contribuir para facilitar essa reintegração dos antigos combatentes seguimos as explicações da Anneli ela falou bastante sobre a ação dos agentes de segurança e pode dizer-nos o que é que poderá ser feito para que os programas de reintegração dos ex-combatentes sejam sucesso muito obrigado muito obrigado Emmanuel obrigado obrigado doutora Anneli nós precisamos lidar com conflitos na raiz do problema muitos pensam que conflito é somente o que está sendo visível e acabam lidando com o sintoma do conflito e não a raiz do conflito no entanto nós sabemos que em áreas onde nós fizemos um diagnóstico e lidamos com o programa como no Uganda na Somália nós vemos a raiz do problema nós sabemos que as pessoas lutam contra o governo por vários motivos motivos políticos motivos sociais pode ser qualquer coisa e no entanto se nós usamos uma abordagem para lidar com isso nós temos que perceber que as pessoas talvez se juntem certos grupos pois se sentem atraídos por estes e é assim que o diagnóstico tem que ser feito nós precisamos ver a raiz do problema a raiz do conflito o contexto onde nós vemos os conflitos nós sabemos também que os conflitos estão mudando rapidamente grupos terroristas muitas vezes pensam que são organizações políticas mas no entanto não é bem assim o contexto é dinâmico alguns contextos são fluidos isso volta a falar dos atores de segurança de segurança falamos de grupos insurgentes forças policiais muitos outros esses tem um papel importante papel chave para lidar com prevenção reabilitação e voltar para reintegração os atores de segurança tem que contemplar esse segmento temos que perceber onde existe uma sobreposição se fizermos apenas de prevenção talvez não estemos fazendo o suficiente em termos de política comunitária nós precisamos entender melhor as organizações os atores de segurança tem um papel chave para sintetizar a comunidade e as massas mas isso tem que ser visto como alternativas porque as pessoas se juntam grupos insurgentes voluntariamente porém existe alguns que são forçados existe casos de pessoas que são abduzidas sabemos que isso aconteceu no Uganda nós vimos isso acontecer entre os países como no Quênia muitos terroristas se juntaram a grupos terroristas voluntários mas outros não áreas como na Somália as pessoas percebem que as forças de segurança não estão dando segurança por isso abre espaço nas organizações terroristas temos que observar contextos diferentes temos que ver que grupos como Al-Shabaab acaba dando uma segurança então acaba tendo uma sobreposição onde eles dão uma intenção de que estão dando segurança para o povo isso é um ponto chave precisamos estudar melhor como é feita essa segurança mas a questão de segurança e confiança é uma decisão muito grande principalmente grupos terroristas como Al-Shabaab muitos não percebem que se você sair você não pode voltar ao grupo no entanto homens e mulheres acabam tomando uma decisão difícil mas nós precisamos de garantir que as forças de segurança irão dar segurança para eles quando eles escolherem e sair de uma organização terrorista segurança tem que ser dada para essas pessoas temos que abrir novas vias porque as pessoas acabam se envolvendo em confronto contra forças militares muitos acabam tendo um engajamento com o militar mas temos que pensar que se tiver essa garantia para saber como irão ser tratados pelos militares no Somália muitas pessoas tem um tem um engajamento militar ou então passa por organizações terroristas como Al-Shabaab esse tratamento é consistente com direitos humanos e internacionais essas leis então as pessoas tem que ser bem tratadas porque assim as pessoas são motivadas a sair no entanto se as pessoas não forem bem tratadas nós vamos estar mandando uma mensagem muito forte para as pessoas não saírem desses grupos no entanto essas forças de segurança tem que saber como balancear esse princípio para balancear essa agenda de direitos humanos o extremismo violento tem que saber como o governo irá balancear essa agenda de segurança e aí que atores de segurança irão ter uma interface porque muitos casos são os pontos de contato algumas vezes são algum parente que escolham juntar esses grupos e atrair outros familiares isso tem que estar claro precisamos saber o balanço entre segurança e direitos humanos agências de segurança nós precisamos garantir caminhos para mediação caminhos para a para a reabilitação e como já disse anteriormente caso um insurgente vai ser tratado se ele se render qual será o seu tratamento nós precisamos garantir que essas pessoas ao sair do grupo insurgente de uma organização terrorista irão ser tratadas de acordo com direitos humanos eu já vi em centros de reabilitação eu vi isso em Uganda pessoas que saem de grupos terroristas e querem se sentir seguros em centros de reabilitação porque esses centros de reabilitação vem de vários grupos insurgentes então para garantir a segurança é muito importante porque essa interface entre agências de segurança muitos não concordam muitos acham que não tem que ter uma integração de crianças no entanto para adultos temos que ter uma relação entre agências de segurança das pessoas que saíram de outros grupos e precisamos garantir que essas pessoas irão ser tratadas com dignidade como no DDR ou outros agências de segurança tem que absorver ex-combatentes para forças de segurança tem que dar um emprego para eles porque um dos motivos pelo qual essas pessoas se juntam é porque falta oportunidades falta emprego falta educação muitos não têm oportunidade de emprego isso é um problema esses grupos acabam se tornando uma opção mais atraente porque existem mecanismos para dar seguranças e precisamos trabalhar com líderes comunitários porque é nas comunidades que as pessoas irão se beneficiar desses programas as comunidades precisam ter garantia que eles terão segurança segurança centro de reabilitação precisa garantir que terão segurança essa é uma responsabilidade coletiva a comunidade a segurança tem que garantir que existe um ponto no meio para saber que se atrasse essas pessoas da comunidade essa pessoa ter segurança essa é uma necessidade e muitas vezes fica assim meio que na espera até que uma coisa muito séria aconteça um caso por exemplo de ter uma reconciliação muitas vezes não é feito adequadamente terroristas insurgentes muitas vezes fazem certas coisas comunidades precisa saber que tem responsabilidade e essa responsabilidade pode ser talvez um risco pessoas que a comunidade não estará ter segurança para programas de radicalização tem que ter benefícios por exemplo no Uganda houveram muitos casos de suicídio há muitos casos dentro da comunidade e é importante lidar com isso temos que curar feridas fazer uma reconciliação com a sociedade isso tem que ser feito na comunidade como eu já mencionei as agências de segurança tem que ser o intermediário entre essa integração desses ex-combatentes bom para concluir eu gostaria de falar do relacionamento civil militar isso é muito importante nós vimos casos de relacionamento entre agências militares e forças de segurança e membros das comunidades pode ser detrimental não tratam muito bem essas pessoas que estão voltando para a comunidade não lidam muito bem com a reintegração a reabilitação reintegração é um processo e muitas vezes é difícil enxergar claramente quando a reabilitação acaba isso acaba quando a pessoa sai do centro de reabilitação ou isso começa quando a pessoa entra no centro de reabilitação ou quando a pessoa entra na comunidade nós temos que lidar entender melhor como essa dinâmica funciona nós precisamos entender porque a pessoa vai para um centro de reabilitação nós precisamos ver como a reintegração será feita esse é um processo onde eu vejo que é evidência que a reabilitação irá continuar em comunidades e reintegração começar nos centros de reabilitação nós precisamos entender tudo isso precisamos saber que os atores de segurança tem um papel chave na prevenção ou em acordos de paz reabilitação reintegração tem um papel holístico holístico eu não vou mencionar nenhum segmento específico mas já foi mencionado no programa no exemplo do quênia onde agências de seguranças tem um papel importante para pegar essas pessoas e levá-los de volta à comunidade muito obrigado muito obrigado Peter obrigado pelas suas palavras obrigado pelos seus comentários eu gostaria de resumir seus comunitários dizendo que agências de segurança tem um papel crucial para garantir que estão de acordo com os direitos humanos e seus princípios esses programas são importantes para garantir que a segurança existe e que esse processo tem pessoas que são beneficiadas e essas agências de segurança tem um papel diante do que foi dito com isso eu gostaria de chamar a doutora Anely para responder essa pergunta você poderia falar para nós quais são os princípios necessários que deverão ser integrados esse programa para garantir a eficácia muito obrigado muito obrigado e obrigado aos Peter pelos seus comentários também eu já falei sobre vários dos pontos tem que haver uma adaptação para o sucesso a longo prazo e do ponto de vista das organizações é muito importante compreendermos porque é que a pessoa desertou e ou foi desmobilizada ou se desassociou há um pouco de ceticismo na maioria dos casos mas nós como seres humanos estamos sempre a pensar em análises de custo e benefício nas decisões que tomamos normalmente a questão que surge é que se eu vejo que o benefício em fazer a desmobilização tem custos temos que criar um ambiente no qual o lado positivo de desmobilização pesa mais do que o custo ao continuar a ser membro de uma organização mas dito isso tudo começa com uma perspectiva individual o peter falou sobre o processo de longo prazo temos que entender que numa organização isso não acontece da noite para o dia e também não leva uma semana ou alguns dias é um processo de longo prazo eu falo com muitas pessoas que são muito dedicadas ao al-shabab que foram libertadas mas ainda se mantêm em contacto elas foram radicalizadas mas depois foram reintegradas com sucesso temos que ouvir essas pessoas porque se trata de um processo contínuo mas ao criarmos um ambiente em que as pessoas têm muito a perder neste caso por exemplo um jovem casado que tem um filho tem responsabilidades diferentes e tem um ambiente ao qual acha que pertence temos que proporcionar esse ambiente para convencer as pessoas que têm mais a perder se voltarem aos grupos que os radicalizaram não podemos forçar uma pessoa a ser desradicalizada a desmobilização é fácil mas depois o envolvimento com a comunidade leva mais tempo e é mais difícil não sempre podemos ver o que a pessoa pensa ou sente no seu coração e eles podem dizer eu vi a luz agora nunca vou fazer nunca mais vou fazer isto isso é muito diferente daquilo que realmente essa pessoa pode pensar temos que ter isso em mente temos também que lidar com as perceções que existem e também as ligações com a imunidade como é que a população se sente em relação a essas pessoas que são reintegradas e ver também o objetivo da reintegração e da reabilitação temos que olhar para essas circunstâncias se não analisarmos as razões profundas não se trata o pai do pai de alguém ou filho é o filho de alguém que vai aderir à organização em 10 20 anos até temos que dedicar mais tempo e energia a analisar as razões subjacentes ou com uma abordagem militarística ou de força isso seria uma solução de curto prazo para o problema mas não de longo prazo o problema vai ressurgir novamente como temos visto em vários outros conflitos em que essas razões profundas não foram analisadas é isso que temos que aprender também as estratégias de radicalização tem que analisar os grupos não só de baixo risco mas também de alto risco não agir somente quando é fácil quando está tudo ao alcance da mão porque há razões econômicas e há razões também de ver o benefício imediato ao aderir a essas organizações ainda nem começamos a pensar como é que essas pessoas que foram radicalizadas depois de serem condenadas 70% não são libertadas e então nós não podemos manter uma pessoa prisioneira numa prisão para sempre especialmente depois de já ter cumprido a sua sentença mas vamos concentrar-nos naquelas pessoas que não querem ser radicalizadas em alguns casos pode haver uma resposta fácil a essa questão mas há implicações de direitos humanos muitas vezes essa é a preocupação que deriva daquilo que dizemos mas também daquilo que fazemos e temos que ter em mente que aquilo que nós dizemos pode ser interpretado pelo outro lugar pelo outro lado da cerca não queremos encorajar as pessoas a juntarem-se às fileiras das organizações terroristas e serem radicalizadas é um equilíbrio muito delicado e vou parar por aqui muito obrigado Anneli muito brevemente eu vou pedir ao Peter vou perguntar ao Peter pode fazermos um resumo rápido daquilo que foi dito sobre a sua atividade é vice-presidente desse programa e quais são os resultados no terreno muito brevemente obrigado muito obrigado esses desertores de baixo nível no nosso programa é assim que os chamamos nós então usamos essa reabilitação reforçando as capacidades nacionais mas também para aplicar o programa nacional de reabilitação para para aqueles que desertaram e entraram para o programa os nossos nós temos centros na Somália para homens e também abrimos centros para mulheres que atendem às necessidades das mulheres e temos centros de reabilitação e integração para crianças ou jovens hoje o programa funciona primeiro com a amnistia presidencial foi criada uma política de amnistia e não naquela época não havia programa de DDR então nós o que tornou o projeto o que ele é o sucesso que é é uma é o resultado de uma adaptação às necessidades individuais dos beneficiários que vem ter aos nossos centros então atendemos às necessidades individuais e adaptamos ao programa isso é implementado por um período de seis a doze meses no máximo nos últimos cinco a sete anos nós temos oferecido os serviços tradicionais de educação serviços médicos entretenimento atividades de recriação etc e também temos cursos profissionalizantes e quando eles saem tem estão preparados para aproveitarem oportunidades foi isso que tornou o programa bem sucedido porque foi adaptado às necessidades individuais obrigado de e não nem 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 nem